E aí, pessoal, beleza? M1 e M2. Hoje a gente tá aqui no Shopping D, da Re-Happy, com o evento Pokémon da Copag. É isso aí, pessoal, é um evento da Copag, que traz tanto pra divulgar as cartinhas do Pokémon, quanto pra ter trocas. Nós trouxemos as cartinhas pra trocarmos também. E ó, tem até chapéuzinho do Pikachu, hein? Vamos conferir, pessoal. Pessoal, a gente tá aqui com a Tia Tata, da Copag, e a gente vai fazer uma entrevista com ela pra saber o que é esse evento da Copag aqui na RiRé. Tudo bom? Tudo bem, amor. Então, diz pra gente o que é esse evento, como funciona o evento aqui na RiRé. Na RiRé e em todas as lojas, funciona assim. A gente traz o espaço, monta pras crianças virem brincar e conhecer os jogos que a Copag tem pra oferecer. É muito legal e divertido. Muito bom. E aí, quem vem aqui e quer trocar cartinhas, pode trocar. Sim, porque nós estamos da linha de Pokémon completa, né? Então, as crianças compram, na maioria das vezes, abrem os pacotinhos e vêm trocar com a gente. A gente tem as pastas, tem as latas e alguns cards repetidos e a gente faz aquela tarde de troca bem animada. É muito legal. Legal. E quem quiser, por exemplo, conhecer outros jogos da Copag também pode vir aqui e conhecer, né? Claro, porque esse espaço é justamente pra abrir e conhecer a jogar. Porque a gente tem alguns games, né? Que na loja tem disponível. Então, a gente ensina a jogar. Por exemplo, temos o Uno, né? Que é campeão, né? De vendas. Tem o lançamento do carro, os carinhas de anjos. Mas é só olhar no site da Copag, né? Toda a linha de games, chama de games, card games. Isso. Aprende a jogar aqui no espaço. Legal. Legal. E a gente vai conferir aqui tudo que tem nesse evento. Pessoal, agora a gente tem uma mensagem especial das meninas da Re-Rap. Criançada, venham todos pra Re-Rap do Só Pender, porque aqui tem... Ajudante de Papai Noel! E aí, galera. Quem curte Pokémon M1 e M2 também foram sorteados e ganharam Busters Pokémon. Olha que legal. Obrigado. Vou abrir agora pra... Vamos ver o que que veio, né? Vamos ver, vamos ver. Aqui é o on-box da... Opa, veio o código. Vou dar o código, pessoal. Olha. Ó, certificado. Vamos ver. Será que veio alguma coisa rara? Wiglet, Popping. Amber, velho. Opa. Essa é rara, mas não é holográfica. Mas, né? Tá bom, tá bom. Então, vamos ver a segunda, ó. Tira. Peraí aqui. Opa, opa, opa. Olha o código aqui pro pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Slavitar Club Ensino Canlute. Opa! Uau! Aí! Que bom parte! Um brilhante. Muito esse eu quero, esse eu quero. Valeu a pena, hein, gente? Tem que vir aqui e tem que participar. É isso aí. Cliente, Popping Return é assim. Você participa, volta na loja e ganha um Buster. E aí E aí E aí E é isso pessoal, se vocês gostaram aqui do evento da Copac na Rehap Shopping Day, então curta, compartilhe e vem aqui para a loja. E olha, tem recadinho do pessoal aqui, hein? E é isso pessoal, se vocês gostaram aqui do evento da Copac na Rehap Shopping Day!